Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um episódio da nossa série qual é da arma gurizada Pra quem não sabe essa é a série que eu jogo com uma arma e dou minha opinião jogando com ela Tipo o que eu sinto jogando com a arma, beleza? E a arma da vez vai ser essa que vocês estão vendo aqui A KN44, uma excelente assault na minha opinião É uma das melhores do jogo, acho que só fica atrás da Manowar É uma arma também que está liberada desde o início Então ela é a primeira assault a ser liberada Então você já pode começar arregaçando os enemies desde o início com essa arma aqui, beleza? A classe que eu vou jogar aqui é de coronha e alta cadência Se vocês quiserem copiar é só vocês pausarem e dêem uma verificada aí na minha classe Caso você queira mais dicas dessa classe aqui Basta procurar aí no canal Dica de Classe de KN que você vai achar também Beleza? Bom galera, então essa vai ser a classe O especialista que eu vou usar aqui vai ser o foco de combate Série de pontuação aqui Vou usar o Vant, o Spectre e o Raps Vamos tentar pegar um rapzinho maroto com ela aí Beleza? Só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando demais aí no crescimento E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês Cara, gameplays, dicas de classe, live stream, tutoriais de camuflagem E vídeos dos demais codes também, é claro Então sem mais delongas vou dar aquele leve cortezinho Vou procurar uma partidinha aqui E assim que eu achar a partidinha eu volto Beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada E não podia ser outro mapa né cara Tinha que ser aí no mapa combine Aí no mata-mata Em equipe Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue Arrumar aqui jogando Dica de KN Beleza gurizada? A partida vai estar no comecinho aqui Para nós dar uma brincada com ela O mapa combine é um mapa que cai sempre cara Eu não gosto muito dele Mas também Não é Eu gosto, mas também não gosto E sei lá Acho que deu para entender Não é dos meus favoritos Mas é um mapa jogável Então vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui A KN aí galera Que é a arma aí Que já está liberada desde o início Basta daqui Porque até daquele red glitch lá Não dá para enfrentar cara Já comecei matando o primeiro aqui Opa Vamos tentar descer aqui na sabedoria Vamos ver se vai ver um vagabundo lá Fala meu filho, entra aí Olha o cara aqui em cima galera Olha o cara lá véi Já começamos aqui com um double kill aqui Só para aquecer a nossa KN Tem um cara aqui Já foi mais um Já foi mais um Normalmente eu sempre arregaço com ela Cara, mas Ah mano É só red glitch Aquele cara está com vantagem de conexão Eu mal apareci O cara já me deu tiro Pô, destruiu o Vant É sacanagem Destruiu o nosso Vant É sacanagem Dá uma camperada aqui Né mano Os caras são camper pra caralho Deixa eu pegar uma arma aqui Sem recoy Bom, esse aqui tem recoy também Então não me serve Opa, o cara vai vincar galera Mata não, Kakaroto Foge Foge, foge, foge Foge Tamo perto do nosso streak Já começamos aqui unando Eu não vou subir ali Porque tem Tem cara ali Vamos tentar aqui Opa A gente dá uma assustada nele ali Precisa pegar mais um killzinho Pro Raps Hein mano Caralho Viado Aí galera Já começamos com o Raps Aqui ó Só pra aquecer Vai lá Raps Vai lá Raps Regaça o orifício anal Desses caras Olha mano O cara já tava me atirando Véi Aaaaa Depois que pega o Raps Os caras avançam Respaldam tudo aqui Foda-se né velho Eu só quero matar Tem um cara aqui Uh, o cara tá deturando Meu Raps lá Opa Opa Olha o cara aqui Véi Chupa aí Véi Olha o cara lá Destrói meu bagulho Não Cara Destrói meu bagulho Não Olha o cara Campeando aqui Toma aí Ah Viado Bom galera Já deu pra mostrar Que ela é boa pra caramba Né cara Então Já vamos falar um pouquinho Da arma Caralho O bagulho Me salvou lindo hein Bom cara Vocês podem ver Que o Aronsite dela É muito bom Cara Então acho que Não vale a pena Você tá colocando Nenhum tipo de De Aronsite Mas uma coisa Que eu super recomendo Galera É você tá colocando O Opa Caralho Eu tenho que prestar atenção Em duas coisas É foda Colocar o Alta Cadência Mano Porque eu acho que ajuda Bastante pra ela Apesar de aumentar Muito pouco no Fire Rate Eu acho sim Que vale a pena Colocar O Alta Cadência Pra ela Mano Os caras pegaram O Evante Filha da mãe Vamos avançar Aqui o respawn Os caras são muito Camper né Velho Os caras são muito Camper Eu queria tentar Pegar uns Uns 50 a mais Aqui mano No último episódio Da nossa série Aqui do Qual é da arma Também foi aqui No mapa combine Foi com a Caralho Foi com a Qual é a arma Que eu já me esqueci agora Caralho Cara Não sei como Que eu morri Passe esse cara Velho Como que eu não morri Eu parei Atirar Velho Mas foi sem querer Ó matei varado Tipo O botão escorregou Da minha mão E eu parei Atirar Não sei como Que eu não morri Velho Sai da camperagem Filha da mãe Duas balas Galera Meu Deus do céu Esse cara É muito ruim Cara Vamos lá Vamos tentar Pegar mais um Raps Mas vou soltar Essa merda Que foda-se O time Todo Tá aqui Velho O time Teiro Tá aqui Cara Caralho Viado Sobe aqui Chupotário 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 Caralho Maluco Eu tô matando demais Essa KN é muito top Velho Double Raps O Nando ali Matei o time Inteiro dos caras No respawn Velho Opa Caralho Maluco Se vocês quiserem Copiar minha classe Galera É só você pausar No começo Do vídeo Eu acho Que vai dar 50 a mais Mano Falta 8 Velho Ih Caralho Vai lá Raps Mata os caras Mano Ó velho Falta 7 Ih Agora fodeu Velho Vamos ver se a gente Pega bem aqui Ó o cara lá Velho Vai velho Calma cara Calma 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 Calminha Calminha Filho Caralho Faltou um kill Vai mata alguém Cara Vai Raps Mata alguém Enviado Aí galera 50 a mais Ao vivo Aqui pra vocês Jogando De KN Cara A prova De que ela é top Já tá aí Velho Matei pra caramba Com ela aqui O outro time Não era tão bom Assim mano Olha só Tinha cara level Baixo lá Mas eu não posso Fazer nada Tem cara level Baixo do meu time Também A partida Tava equilibrada Os caras do meu time Ficaram negativos Também Só que eu fui O diferencial Aí do nosso time Matei a metade Cara Acabei morrendo Bastante Morri 8 vezes Mas foi o gameplay Bem bacana Espero que vocês Tenham gostado Galera Vamos tentar bater Aqueles nossos 300 likezinhos Aí Pra fortalecer Beleza Vou tentar trazer Todos os dias Dessa semana Aqui vídeo Então fica ligado Aí no canal Eu vou me expirindo Por aqui Falou Até mais E Fui